E aí, galera? Eu sou a Kelly. E eu sou a Mayra. Nós somos do Viajadonas e viemos hoje para falar sobre Curaçal. Sabe que em 2018, eu, a Kelly, o Carlos, o Cleiton e a Camila resolvemos tirar férias juntos. A gente já tinha viajado algumas vezes, mas nunca tínhamos tirado férias. Aí, a gente ficou pensando para onde ir. E aí, decidimos, por viajar pela Rota das Emoções e Fernando de Noronha. Para quem não sabe, a Rota das Emoções é ir do Geri até Lençóis Maranhenses. E aí, depois a gente iria para o Fernando de Noronha. Calma, gente. Eu sei que a gente falou que hoje a gente ia falar sobre Curaçal, mas a gente precisava dar uma introdução para vocês e mostrar o quanto é importante a gente ter uma lista de desejos, de destinos do sonho, para sempre ter um plano B, quando a gente precisasse. Quando a gente foi fazer o orçamento dessa viagem, tinha ficado uns R$ 8 mil por pessoa. Então, a gente achou muito caro para 15 dias de viagem. E aí, a gente foi lá dar uma consultada na nossa lista. E nisso, então, a gente ia precisar escolher outro destino. E olhando a nossa listinha de lugares que a gente gostaria muito de conhecer, e considerando o que a gente acha bacana, que todos nós gostamos muito de praia, a gente não precisava ter praia, a gente olhou e avaliou de ir para o Caribe, considerando algum lugar que fosse daquele pedaço. Como a gente estava falando do segundo semestre, o Caribe acaba tendo muito furacão. E uma das opções que a gente viu como bem legal, que não faz parte dessa rota dos furacões, é no caso Aruba, e também bem pertinho dali tem Curaçal. E nisso a gente viu como uma oportunidade, porque todos os voos que a gente olhava, ele fazia escala em Orlando, e no caso em Miami. Então a gente viu e pensou, por que não? Vamos ali ver se o Mickey está bem. Aí a Mara falou, o que você acha de ir para a Disney? Já me imaginei a princesa do castelo jogando minhas tranças. E sim, fechamos então como destino da nossa viagem. Fizemos a Aruba, Curaçal e a Disney. Só que aí a gente vai contar uma parte de cada vez, e hoje vamos falar exclusivamente sobre Curaçal. E aí falando de Curaçal, nós estávamos lá em Aruba e pegamos um teco-teco para poder ir até Curaçal. É um voo doméstico, eles consideram. Então uma dica, fiquem atentos à bagagem, porque daqui até Aruba eram duas malas de 23 incluídas, mas a viagem de Aruba para Curaçal era só uma bagagem. Então a gente já ficou de olho nisso para poder levar só uma bagagem, né? Então fomos lá nós de teco-teco. Imagina a nossa cara de ter que entrar num avião de hélice. Aí entramos no avião, ficamos lá no fundo, eram aviões de 2 e 2, né? E aí para nossa surpresa, um cara abriu a porta atrás, bem atrás de mim, e começou a colocar as malas, né? Tipo, a gente nunca tinha visto aquilo. Foi muito engraçado. Um avião bem pequenininho, um voo super rápido, mas assim, chacoalha um pouco, é meio medonho, e você vê aquela hélice, não é? Foi engraçado, mas foi uma experiência muito bacana. E aí entrou aí para a nossa listinha de coisas que fizemos. Isso mesmo. E dá vontade de na hora que você sai dele, você já pegar a tua bagagem e ir embora, né? Porque já está ali mesmo, está no pertinho. E nisso, logo que a gente chegou, então, chegamos em Curaçal. Aí a gente olhou e falou, e agora? Mentira, a gente já tinha planejado tudo certinho. Por quê? Curaçal é um lugar em que as prédios ficam muito longe umas das outras, e o transporte público a gente leu bastante, e o pessoal não falava tão bem sobre. Então, a opção que a gente viu foi alugar um carro. E nisso temos mais uma história muito boa, por quê? Lógico que pegamos o carro mais barato. E estávamos em cinco pessoas. Então, a gente teve aí alguns desafios. O primeiro deles foi com a bagagem. Obviamente, não caberia cinco pessoas, mas a bagagem de cinco pessoas. Então, o que fizemos? Uma viagem com as bagagens, outra viagem com as pessoas. E assim, a gente circulou por todos os lugares que a gente fez na viagem, a cinco pessoas dentro de um carro pequenininho. Foi uma experiência muito boa, mas deu muito certo. É, gente, e assim, viajar com a gente é sempre uma emoção. Porque depois do carro, a gente tem a hospedagem para contar para vocês. Nós saímos aqui do Brasil com uma hospedagem reservada. Era uma indicação de um amigo, já, que tinha ficado, inclusive tinha uma estrutura de resort, não era o inclusive, mas estava tudo certo, já. Quando a gente estava lá em Aruba, uns dois, três dias antes da gente embarcar para curar sal, adivinha, cancelaram a nossa hospedagem, que estava reservada há muito tempo. Aí, começou os nossos desafios, né? E liga, e liga, e faz negociação onde a gente vai ficar, outros passaram, outros lugares eram mais caros e tudo mais. Enfim, a gente conseguiu reservar um outro lugar. Era uma pousada um pouco menor, mas que tinha uma estrutura muito bacana, bem vinha e de frente para uma praia, bem bonita, né? Mas, embora foi tudo bem, nada passou, assim, tranquilo. E um dos pontos que a gente tinha, e também tivemos muitas histórias, era referente à alimentação. Alimentação em curar sal é muito cara. E, óbvio, que a gente estava ali, né, fazendo, ó, aqui hoje vamos procurar opções mais baratas, e a gente começou a procurar alguns lugares que a gente poderia ir, e, para nossa surpresa, a gente percebeu que lá os lugares, eles fechavam muito cedo. E acabaram falando isso para a gente, é um costume deles de ir jantar cedo, e nós ficávamos na praia até o final do dia, para aproveitar o máximo possível. Então, quando a gente ia para os lugares para almoçar, para jantar, não tinha mais! Então, a gente acabou indo em Burger King algumas vezes, e na frente do hotel que a gente estava, tinha um lugar pequenininho, mais gostosinho, que a gente acabou indo algumas vezes também. E no último dia, óbvio, depois que a gente já estava lá, nossa, que legal! Olha a surpresa que apareceu! Sim, pois é! É, são as coisas que acabam acontecendo. A gente também acabou indo em um dia para fazer uma janta mais bacana, para a gente poder aproveitar. E tivemos muitas experiências lá também com alimentação, foi bem legal! Bom, agora vamos falar sobre os passeios, né? Mais importantes, a praia, né? As praias que lá tem várias praias lindas. Kelly, qual que foi a praia que você mais gostou? A que eu achei mais incrível, todo mundo gostou muito, e foi nossa primeira praia, foi a de Quenepa Grande. Porque a gente veio de Aruba, de lugares incríveis, de praias fantásticas, e a gente ainda pensou, poxa, a gente que vai chegar agora em Curaçal, não vai ser a mesma coisa. Aí, de repente, a gente está ali, chegando em Quenepa, e a gente já olha aquele maizão, aquele lugar incrível. Eu amei aquela praia, pra mim foi muito, muito bacana. E pra você, qual que foi o melhor pôr do sol? O melhor pôr do sol? É muito difícil. Porque o Curaçal tem pôr do sol em todas as praias, e é simplesmente lindo. Mas aqui, eu acho que a praia que mais me marcou foi com o Comubit. Que foi um pôr do sol incrível, a gente ficou até o final do dia, até escurecer, e lá tem um balanço lindo, maravilhoso. A gente tirou milhares de fotos, e super fotográfico, super blogueirinho, e foi muito legal. E aí, Kelly, me fala qual que foi a praia mais estranha, ou mais peculiar. Peculiar é uma boa palavra. Porque nisso que a gente começou a procurar algumas palavras, algumas praias, aí de repente a gente viu sobre a Praia dos Portos, que é a Porto Mário. Então, quando você olha sobre Curaçal, é assim que a galera fala mesmo, a Praia dos Portos. A gente falou, poxa, que coisa, né? Vamos saber como que é, vamos conhecer. Então, a gente chegou, fomos lá, tudo legal, a praia bonita, tudo mais. Colocamos nossas coisas, estava tudo bem. Aí, quando de repente, chegam os porcos. na Porto Mário tem porquinhos. E não era um porquinho pequeno, bonitinho, tipo uma Peppa Pig. Não, gente. Eram porcos gigantes. Eles eram enormes. E eles ficaram circulando ali, passando pelas coisas, pegando as coisas das pessoas. A gente teve algumas situações ali também, de dar uma avançadinha. Mas temos fotos com o porco também. Porque ele dormiu. A gente viu uma ótima oportunidade que fossem fotografar. E eu lembro de uma história muito legal, que foi aquele comentário de, tipo, vamos logo tirar foto com o porco antes que ele coma a gente. E essa é a situação. A gente fica... É muito estranho você ter os porquinhos ali junto com você. Então, foi diferente, foi diferente. Eu gostei. E pra você, qual que foi o passeio mais marcante? Vou dizer se eu não tenho nem dúvida. O passeio mais marcante foi de Clã em Curaçao. Que é um passeio que a gente foi de barco. Mas a gente vai fazer um vídeo só sobre esse passeio. Porque aqui ele tem muita história pra contar sobre esse passeio. Beleza? Promessa! Um vídeo só sobre ele. É isso aí. Então, essa foi a nossa experiência em Curaçao. E aí, comenta, curte, compartilha com todo mundo. Se você tem alguma história bacana também, de alguma experiência que você viveu em Curaçao, ou de alguma outra viagem, conta pra gente. Falou, gente! Obrigada! Tchau, galera! Até a próxima! Eu não lembro nem pelo pedaço do começo. Tchau, galera! Tchau! E aí, E aí já? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,